Escondidinho Partiu então É Matheus Gregório ao vivo pra você Vem comigo Essa menina é um casera, é um castranho Eu achava que era o cara, era malandro No Facebook quase todo dia eu ia Convidar ela pra dar uma voltinha Uma voltinha ela dizia Eu não posso dar O que alguém pode ver, pode desconfiar Não tem um jeito de sair sem ninguém saber Escondidinho, escondidinho, só eu e você Escondidinho, escondidinho, ela quer me encontrar Escondidinho, escondidinho, pra ninguém falar Escondidinho, escondidinho, ela quer me ver Escondidinho, escondidinho, pra ninguém saber Escondidinho, escondidinho, ela quer me encontrar Escondidinho, escondidinho, pra ninguém falar Escondidinho, escondidinho, ela quer me ver Escondidinho, escondidinho, pra ninguém saber Bem pra cima, galera Essa menina é um casera, é um casanho Eu achava que era o cara Era malandro No Facebook quase todo dia eu ia Convidar ela pra dar uma voltinha Uma voltinha ela dizia Eu não posso dar O que alguém pode ver, pode desconfiar Não tem um jeito de sair sem ninguém saber Escondidinho, escondidinho, só eu e você Escondidinho, escondidinho, ela quer me encontrar Escondidinho, escondidinho, pra ninguém falar Escondidinho, escondidinho, ela quer me ver Escondidinho, escondidinho, pra ninguém saber Vem junto comigo assim então Escondidinho, escondidinho, ela quer me encontrar Escondidinho, escondidinho, pra ninguém falar Escondidinho, escondidinho, ela quer me ver Escondidinho, escondidinho, pra ninguém saber Escondidinho, escondidinho, ela quer me encontrar Escondidinho, escondidinho, pra ninguém falar Escondidinho, escondidinho, ela quer me ver Escondidinho, escondidinho, pra ninguém saber Escondidinho, escondidinho, pra ninguém saber Ha, 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 ha